Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui um Playmobil muito especial, muito diferente, é esse Special Plus. É um vendedor de kebab. Isso é bem diferente, bem raro e bem específico para ser feito, né? É o Playmobil 9088 para crianças acima de 4 anos. E é esse vendedorzinho aqui, dessa série Special Plus. Bem diferente, porque realmente é muito específico, não? Um vendedor de kebab. Eu vou tirar da caixa então hoje e montar e a gente vai ver como é, como funciona. Com certeza ele vai participar das nossas novelinhas aqui do canal. Ele vem com essa tábua aqui que tira o kebab, faz o lanche. Ainda tem os sucos e é tipo um vendedorzinho de praça, né? De feira. Bem legal. Bom, não é recomendado para crianças menores de 3 anos e aqui estão as peças que vêm. Não são muitas, mas são bem legalzinhas. Vamos abrir. E deixa eu ver aqui como eu posso abrir a caixinha sem estragar muito. Acho que é aqui pelo lado. Aí tem um manual aqui e os adesivos. Ah, vem bastante adesivos. Pimenta, o tomate, o kebab, os valores. Hum, bem legal. Vem bastante acessóriozinho. Vamos ver aqui o saco. Deixa eu ver primeiro aqui. Isso aqui são as propagandas. Aqui está o vendedor e aqui está a faquinha dele. Que ele vai cortando a carne, né? Que está no espeto. Aqui provavelmente é o grill. Qual será que é a primeira peça que encaixa aqui, hein? Vou deixar esse para depois porque eu acho que tem que colocar o adesivo. Ah, a tábua está fácil de montar. Eu vou colocar então o adesivo aqui já. Ficou um pouco torto. Perfeito. E aqui ele vai tirando a carne e colocando na tábua. Depois ele monta o lanche. Aqui é a carne, o kebab. Hum, provavelmente a gente tem que colocar junto com o espeto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde que vão os adesivos? Ah, tá. Então eu vou deixar eu colocar o adesivo aqui. Que é o da... É tipo de uma churrasqueira elétrica, né? É um forno elétrico assim que fica girando. Hum, hum. Acho que isso não é aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, desse jeito. E aqui a carne fica grelhando. Aí eu ponho a carne aqui desse lado. Esse outro pedaço aqui. Opa. Ah, agora sim, gente. Agora já tá tomando forma, hein? Já tá ficando parecido. Essa cestinha aqui. Esse aqui vem aqui. Não, acho que não. Desse lado aqui. Não também. Assim. É, essa peça tá difícil, gente. Pronto. Aqui do lado eu já vou colocar o tipo de lanche. Fica bem visível que a gente vende kebab. Vou finalmente conseguir encaixar. Aqui fica o kebab. Agora, tem que colocar aqui o molho. Molho de pimenta. E aqui é um saquinho, gente. Eu achei que era um suco. É um saquinho pra carregar o kebab. Pra carregar o lanche. Aqui vem uma alface que é pra também fazer parte do lanche. Então, ele tira a carne, põe tomate, põe alface. E olha só que legal o vendedor de kebab. É uma edição super especial da Playmobil. Aqui estão os lanchinhos. Aqui o molho de pimenta. Quem quiser uma pimentinha. O alface também. Quem quiser um kebab com alface e tomate. Porque tem gente que só quer a carne. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo. Deixem o seu like, o seu curtir se vocês gostaram. Compartilhem com seus amigos. E se inscrevam no canal pra nunca perder quando um novo vídeo é lançado. Até o próximo, gente. Tchau!